Saia do carro, por favor. Algum problema policial? Err, nada de importante moça, te parei só para dizer que você estava um pouco acima da velocidade. Sério? O quanto acima? Nada de mais, você só estava a 150 numa pista de 60. Desculpe seu guarda, é que eu estava com pressa. Você não vai me mutar por isso, não é gatinho? Claro que não moça. Vou deixar você só sair com uma advertência. Nossa, obrigada. Não precisa agradecer. Tem dias que eu adoro ser policial. Especialmente quando aparece uma gata como essa moça. Estão olhando o que? Eu levo a sério o meu trabalho. Só não tenho coragem de multar as gatinhas.